Tudo bom galera? Estou aqui em primeira mão, canal do colecionador E pra comentar com vocês sobre o trailer da série da Supergirl O trailer foi liberado no canal do Youtube da CBS Hoje, dia 13 de maio Nossa, eu tô muito feliz, muito empolgado Por quê? Porque quando saiu a série do Arrow, do Arqueiro Verde Eu não dei assim tanta atenção Sei lá, eu não gostei do começo Um herói justiceiro, assassino, matava todo mundo E eu sou aquele, eu gosto daquele super-herói clássico Que não mata as pessoas Quando começou a série do Flash também Eu não curti o ator, não curti o uniforme Assisti só mais esses episódios aí Que ele teve um crossover com outros personagens da DC Comics Como o Arrow, o Arrow surgiu o nuclear Surgiu outros personagens aí, aí eu achei legal Mas o que me empolgou mesmo Foi o trailer agora da série da Supergirl Cara, muito legal Tem a Lex de Grey's Anatomy Pra quem gosta de Grey's Anatomy Parece uma continuação Ali ela também é irmã, entendeu? Dessa forma como lá ela faz o papel de irmã Que ela também faz A atriz ficou linda, 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 linda A atriz que faz a Supergirl Cara, ela ficou demais Eu não tinha gostado da foto inicial Porque parecia muito vovozinha Muito certinho O uniforme muito escuro Mas na tela ficou lindo Lindo de morrer A série tem mais efeito especial Que, sei lá Que Superman Returns Que gastaram 14 milhões de dólares No piloto Nossa, gostei demais Tem lá o Jimmy Olsen Essa era uma coisa que eu não tinha gostado Porque a Supergirl nos padrinhos Ela não tem personagens coadjuvantes Ela pega emprestado do Superman Aliás, esse é um fracasso do DC Comics Porque teve 70 anos pra criar personagens coadjuvantes Da Supergirl e nunca criou Só que o ator ficou muito legal na pele do Jimmy Negro, uma mudança Tudo bem, tudo bem, aceitei O piloto também pareceu uma mistura de O Diabo Veste Prada Quem não conhece, aquele filme é muito legal Sabe, fizeram várias misturas ali Ação, romance, comédia Drama familiar E a Supergirl colorida com o ar nos quadrinhos E a atriz ficou muito bonita Cara, adorei, adorei esse trailer O link vai estar aqui embaixo Na descrição do vídeo Veja, acho que é 6 ou 8 minutos Uma coisa assim E é dos mesmos produtores de Arrow E o mesmo produtor do Flash Então, parece que a abertura vai começar ali com My name is Kara My name is Kara Da mesma forma como começa My name is Barry Allen My name is Oliver Queen Nossa, que legal, muito legal, muito legal Adorei esse piloto Vou estar assistindo desde o começo A série da Supergirl Não percam Fui!